Salve galera do Manacaru da Caatinga. Eu estava aqui no sítio hoje fazendo filmagem, fotografando os bichos. E aí chegou aqui Rogério e Rafaela com essa serpente para me dar de presente. Eu que nem gosto. E aí a gente vai fazer a soltura dela aqui. Eles encontraram aí próximas residências e trouxeram para a gente dar de soltura aqui na mata. Eu não tenho certeza, vou pedir ajuda aí aos amigos herpetólogos. Eu não tenho certeza se é a boiruna sertaneja ou se é a psíldo boa nigra, doida para ir embora. E eu dou razão a ela. Então, aí para os amigos herpetólogos me ajudarem aí. Que bicho é. Então a gente vai fazer a soltura dela aqui. Obrigado aí a vocês dois por terem trazido. Terem tido essa consciência. O bicho está bem grandão. Saudável demais. E vai voltar para a natureza agora. Beleza? Vou pegar aqui a câmera. Vou pegar aqui, segurar ela. Ela quer ser bióloga. E vai. Vai fazer a soltura do bicho aqui. Vai soltar lá próximo dessas pedras. Que aí tem lugar para ela se esconder. Então. Vai soltar a calda. Pode? Isso aí. Bicho lindo demais. Muito massa. É muito emocionante eu tenho visto esse de volta à natureza assim. Aquela vai estar protegida. Aí como diz o filho do sertão. Duvido pegar de volta dentro dessa louca. Vou filmar ela de perto aqui. Bicho que gosta demais de pedra. Aquela vai ter um lugar bacana para ela. Esconder e viver. Já está bem tranquila. Reconhecendo o ambiente ali. É isso galera. Falei para vocês e manda caro da catinha. 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 Falei para vocês e manda caro da catinha.